Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim. Começando mais o vídeo aqui no canal, a gente não se ajuda a esquecer aqui não. E bora pra mais um vídeo, vocês viram que eu tô de trancinhas hoje, né? Vou aqui, hoje, gente, é dia de festa junina. A minha família vai fazer uma festa junina lá no sítio da minha tia, na chácara da minha tia. E a gente vai, claro, óbvio, e agora eu tô aqui me arrumando. Eu vou super simples, eu queria ir mais elaborada, mas meio que não deu tempo. Eu fiz uma trancinha no meu cabelo, vou botar a minha, como o mocho tá muito frio, né? Vou botar a minha blusa aqui, é de xadrez, meu casaquinho bem quentinho de xadrez. Fiz trancinhas, né? E agora eu vou deixar minha bochecha bem rosinha pra fazer as pintinhas. Então eu vou deixar bem um blush tapa na cara mesmo pra fazer as pintinhas, sabe? Então eu vou pegar aqui o blush que eu tenho. Deixar bem tapão na cara mesmo. E eu acho que o pessoal já chegou por lá já. Mas como a gente tava no shopping, eu cheguei agora do shopping. E aí eu... Nossa, vai ficar bem vermelho mesmo. Essa câmera aqui eu tô gravando com o celular do Vitor agora. Ó, bem vermelho mesmo. Tapa na cara pra ficar com a maquiagem de São João. Aí fiz umas trancinhas pra não ficar muito blé, sabe? Que vocês sabem que eu gosto de me caracterizar, né? E agora, pra fazer as pintinhas, eu não tenho lápis preto. Então o que eu vou fazer? Eu achei que eu tinha um delineador preto, mas eu não tô achando ele aqui. Tô achando um delineador colorido. Então o que eu vou fazer da minha vida? Boa pergunta. Gente, eu achei que eu tinha... Será que vai ficar estranho pra fazer pintinhas rosas? Fica estranho, né? Vai ficar muito estranho sem pintinha, porque vai parecer que eu levei uma chinelada na minha cara pra te propósito. Eu vou fazer pintinhas pink mesmo, com esse delineador que eu tenho aqui. Ó. Você vai fazer preto? Sim, mas eu não tenho nada preto pra fazer. Ó, pintinhas pink. Eu sou diferente do ano do rolê, né? Que em vez de fazer pintinho preto, faz pintinhos pinks. Mas tudo bom. Pintinho pink, meu Deus. E a minha blusa ainda é azul. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, que linda. Eu vou botar meu... O look e a Juliana estão bons também. Eles estão lá no carro. E é isso. Passar meu perfume e partiu. Chegamos aqui na Vesta Junina, né? Estou fazendo um caldinho delicioso, gente. Hum, minha mãe está aqui no preparo do caldo. A fogueira está ali, galera. Depois eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a mesa. Já deu pra todo mundo. Eu só sei que eu estou com o meu rumo. Calma aí, calma aí. Oi, todo mundo aqui. Oi, gata. Oi, gata. Que linda a mesa, gente. Toda decoradinha. Muito fofinha. Ó, que linda a mesa. A Lili está aqui, gente, com o chapéuzinho dela. Filha, você vai abrir agora e vai perder tudo. Ó, a fogueira está ali, ó. Não pode faltar uma fogueirinha no São João, né? Pra se aquecer. Gente, tem muita gente aqui. Meu Deus, a farofada toda aqui, ó. Gente, ó, a fogueira. Nossa, que delícia pra gente se aquecer. Porque está muito frio aqui, gente. Muito frio. Eu vi, estava a 18 graus. Só que assim, está muito frio mesmo. Então, a fogueirinha aqui, pra gente se aquecer. E ali está todo o povo, gente. Muita gente. Não dá pra filmar muito, porque tem música tocando. Daqui a pouco a gente vai baixar pra poder gravar, porque tem direito autoral, né? A Lili está ali, ó. Comprei o chapéuzinho pra ela, ó. De caipira. Está ali com a vaneide dela. Está ali, ó. E aí, eu mostrei pra vocês a mesa de comida. Depois tem mais comida ainda, que ainda está preparando. E aí, eu vou gravando pra vocês. E a jubicléia está aqui. Estamos aqui se aquecendo, porque está muito frio mesmo. Gente, tem muita coisa. Isso aqui deve ser um bolo cuscuz. Gente, quem gosta de cuscuz assim? Eu sei que tem dois tipos de cuscuz. Esse daqui e aquele que é... Aquele farelinho amarelo, sabe? E aí, tem esse daqui, ó. Petisquinhos. Decoração. Amendoinzinho. A nossa organizadora desse evento está aqui. A organizadora de evento. Porque tem uns marshmallows aqui. Muito chique, hein, Brasil? Os tartinhas aqui. A minha prima, a Kylian, dá um oi. E aí, gente? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Muita coisa gostosa pra gente comer. Gente, que farofada é essa. O que está acontecendo aqui? O que é de papai? Não achou a música, Julinho? Ah, essa é louca. Uma chiadeira do caramba. Não está dando certo? Ah, ficaremos sem música. Que triste, né? Oh, explica de novo a brincadeira aí, vai. O que aconteceu é nascer, a brincadeira. A pessoa dá o dinheiro. E aí... Calma aí. Ai, deixa eu arrumar. Gente, eu tô dando uma brincadeira. Eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. Vamos perder o nosso dinheiro. O que aconteceu é nascer, a brincadeira. A pessoa dá o dinheiro, no caso, vai dar cinco reais. E aí a gente vai colocar o nome aqui na caixinha. Ali, ele vai escrever. Ali, ele vai escrever. Aí depois... É... Fico nervosa. Aí depois, vamos supor, a Paula vai, pega o nome, aí tira o da Maria. Aí a Maria já está eliminada. Aí a Maria vem, pega o nome, tira e assim vai. Aí quem fica por último aqui ganha todas as dicas. Eu vou ganhar. Obrigada, amor. Minha chave, eu tenho que sumir o feno, gente. Agora eu vou aflujar todos os meus dentes de pio verde. Eu estava com muita vontade. Eu vou comer meu filho, meu filha. Você está fazendo o piso pra ela? Mais um piso pra ela aí. Olha o piso. Olha o piso. Tá muito quente. Pra quem? Vai ser. Ninguém vai comer o meu filho dela. Tá muito quente. O seu cachorro lindo. Ela não gosta de criança mesmo. Ó, peraí, vamos lá. Gente, bora pra brincadeira agora. Todo mundo pagou cinco reais pra botar o nome na caixa. E os nomes que forem saindo, a pessoa vai perdendo. O último nome que ficar dentro da caixa é que não sair e ganha o dinheiro. E deu muita grana, gente. Vai fazer aqui? Ô, amiga, a gente tem que fazer assim. Não, não. Calma, tia, deixa eu falar. Todo mundo chegar. Tá. A gente tem que fazer assim, ó. Por sério? Ó, se eu tiro o nome, o nome que eu tirar é a pessoa que já tá eliminada vem e tira outro nome. É isso. Entendeu? Galera, quem quer começar? Quem quer começar? Gente, tá difícil de filmar aqui. Sai de cima. Abreu a roda. Eu vou pegar seu nome. Calma. Eu tô nervosada, gente. Estou na frente deles. Vai. Vamos lá. Cadê o tio? De frente? O nome que saí tá eliminado, gente. O nome é que saí. Vai, o tio vai virar, amor. Calma. Peraí, será que você chugou? Gente, olha aqui. Tem que ser rápido, porque as filhas tá gravando. Tem que ser rápido. Peraí, cuidado pra não perder a noite. Iluminado da noite, ó. Nunca. Nunca vai primeiro a sair. Nunca foi eliminado. Agora ele vai tirar o seu nome. Meu Deus. Cuidado, Bruno. Então, tem que ser rápido. Tirar o meu. Bruno, Bruno, Bruno. Meu Deus. Entra no tirão. Meu Deus. Continua a escarvinha, pai. Júnior. A Juliana, o quê? A Juliana. A Juliana. A Juliana. A Juliana tá jogando, tá jogando, tá jogando. Vem. Meu marido já saiu, agora eu tô rascando, gente. Liga, por favor, hein. Por favor, hein. Solana. Solana. Daqui a pouco eu volto, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu acabei de sair, tirei meu pai. Tadinho. Viraldo. Vivaldo. Gente, eu perdi e tirei meu pai também. Ele perdeu, tadinho. Já tô fora do jogo. O Victor ainda tá aí dentro. Gente, todos os cavilhas saíram. Eu saí. Meu pai, minha mãe. Quando saiu o cavilha, todo mundo grita. Tchau, cavilha. Tchau, cavilha. Tchau, cavilha. Tchau, cavilha. Eu pusei na minha mãe. Tchau, cavilha. Tchau, cavilha. Tchau, cavilha. A Paula ainda não saiu na verdade. Tchau, cavilha. Gente, o botão para ela ganhar. Boa! Tchau, Camila! Tchau, Camila! Tchau! Quem saiu? Que raiva! Tinha ele, mas o nome ela saiu. Olha quem ganhou! Ele ganhou, gente. Tinha dado errado, ele ganhou. Agora a gente vai jogar bingo, galera. Minha mãe deu os feijãozinhos aqui pra gente. Pra colocar em cima da cartelinha. E tem prêmios de verdade, ó. Vão ter vários prêmioszinhos. Certeza que deve ter alguma soeira aqui, mas tudo bem. Bora jogar! Miga, pega seu punhado de feijão, Juliana. Já pegou seu punhado de feijão? Minha mãe tá distribuindo, minha mãe. Aqui, mãe! Ela precisa do punhado. Eu já peguei o meu. Ó, gente, pra ganhar ou eu preciso fazer horizontal ou a cartela inteira, tá? Eu sou bem boa em bingo. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver se vamos ganhar. 73, não. Não tem, não tem, não tem. 49, também não. A Ju não assinou nenhuma, a Paula assinou 1 também. Que número 4, mulher? 64! 64! 64, também não. Gente, a Paula ganhou... A velha escolheu o prêmiozinho dela. Gente, eu acabei de ganhar no bingo. Minha cartela vertical aqui. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pro canal. Gente, ganhou uma marineque. Mano, eu nem senti a textura. Eu devia ter pegado essa. Boa tarde, pessoal. Gente, hoje é o dia... Outro dia, né? Hoje eu vou gravar pra vocês o chá de cozinha da Juliana. Pra quem não sabe, a Juliana vai casar, né? Acho que vocês sabem que... Eu sempre ligava pra vocês que a gente vai ser madrinha e tal. Que eu vou ser madrinha no caso, né? Do caso da Juliana, minha amiga. E hoje vai ser o chá de cozinha dela. E eu vou gravar pra vocês aí pra continuar o vlog. De hoje. Hoje é sábado. Então, bora lá. Ele tá aqui toda arrumadinha também. Tá com a botinha dela, com uma calça jeans e com um casaquinho novo que eu comprei pra ela da Shein. E aí eu fiz uma trancinha nela. E eu tô normal. Tô normalzona mesmo, entendeu? Eu nem me arrumei direito. Botei um casaco porque tá frio. Mas como eu tô de extensão de cílios, meu amor, aí eu já acordo pronta praticamente, né? Gente, já pegamos os salgados aqui. No meu colo tem duas caixas e tem mais quatro lá atrás, né? E aí eu tô levando essa daqui porque empada é mais sensível de quebrar empada, né? Já pensou, empada chega toda cagada? E agora já colocamos ali no ex-endereço pra gente ir pro salão de festas. Ó, a gente tá aqui com os bolinhos, os garotos. Já encontrei eles. Eu tô aqui com duas caixas. A Lili tá ali, ó. Caminei dela. A Paula foi pegar as outras caixinhas. Meu Deus. Ah, em vez de pegar as minhas, não. Vamos lá, né? Ai, tem que pegar o presente. Sério? Tava indo pro rolê e quase que eu esqueço do presente. Dos presentes, né? Que eu nem balei em sacola de presente. A Juliana já sabe o que é. Porque ela foi comigo, né? Na verdade, o presente ela já sabia que tinha que dar, né? Aí eu nem... Fui pegar os presentes. Fui. Estamos chegando aqui. Vai ser no... No condomínio da nossa amiga. No bloco, no salão de festas da nossa amiga. Gente, chegamos, ó. Aqui é o salão de festas do condomínio. Olha que lindo. Chá de cozinha. Fofo. Ó, vamos colocar aqui os presentinhos. Não sei se vai botar aqui os presentinhos, mas eu vou deixar aqui na mesa. Olha que lindinha a decoração, depois eu mostro melhor pra vocês. Gente, tá linda. Tudo roupa da Shein. Gente, os docinhos chegou. Ainda estão colocando ali na mesa, ó. Os docinhos. Os brigadeirinhos. E a lista aqui. Você não pegou o celular do tio e daí ele deixou a encosta de tudo. Ele é uma ótima pistola. Gente, vai ter hora de brincadeira. Agora vai ter que falar na frente de todo mundo. Aqui os outros estão falando que não vai participar, que estão com vergonha. Tem que falar o que? Meu conselho? Não, não. 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 A gente nunca vai se rodar, a gente vai agirar a gente Nossa! A gente vai passar de rapada, filha Eu tava aos 44? A gente passa aqui e tem dois Quem é mais forte que sempre? Quem é o menos animado? Quem é o mais forte? 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 Ixi! Vai no mar! Vai no mar não hein, Gelo! Quem fala mais alto? A risada então, nem se fala A gente fala mais alto A Maria Moreira É, o que é da nossa gente? A gente fala mais alto Aê! Eu pedi Pra três amigas suas te darem conselhos de casamento E aí E aí Eu vou ler esses três conselhos E você vai ter que adivinhar quem foi que te deu os conselhos Tá fácil, tá perfeito Meu conselho, gente Meu conselho é Seja sempre transparente Se algo te machucou, te magoou O seu parceiro não tem bola de cristal Pra saber o motivo Conte tudo a ele E aí Resolvem conversa Conversa é a base de tudo É um ótimo conselho Só a bola Só a bola Só a bola Só a bola Olha aí a gente que deu os conselhos Gente, tá muito legal as brincadeiras Quem participou ganha bis Já ganhou o segundo bis Nossa, o bis é muito bom, né? Quer? Não Gente, ele tá mostrando um bucho de cinco dos outros A brincadeira é... Gente, a gente brincou muito Agora a gente vai comer Salgados Pardinho, ó Gente, olha o quanto... Presente Eu que vou gravar um recebido Ela vai gravar tudo Ó, peça um... Vou gravar... Ô, rapaz Tá de sacanagem, hein? Ela ganhou muitas coisinhas Tá feliz, noivo? Tá morto? Deu tudo certo, né? Deu tudo comendo bem Deu tudo certo, não teve nenhum imprevisto E a gente comeu... Agora a gente vai ter que comer aqui noivo Ó, tem bastante docinho aqui E a galera já foi embora Ficamos por últimos, né? E as crianças tão ali correndo Ihuuu! Ei, miga, nós vimos as nossas amigas no tempo de escola, né? Tiramos foto Saudades Eu não conversei muito, não, gente Tava com vergonha Gente, eu sou estranha Fiquei com vergonha Eu... Quase não fiquei com as meninas Que eu fiquei com vergonha Eu me senti meio isolada Sei lá, não sei se é porque Parece que a gente é um social Mas é só de vergonha É, aí eu falei assim, gente Sei lá, parece que sou estranha Porque eu já sou mãe Sei lá, sei lá Eu só tenho o mesmo estilo de conversa com a galera Faz muito tempo Muitos anos, assim Cumprimenta A gente falou com todo mundo Mas... Deu uma vergonha Não é a mesma coisa Mas enfim, foi legal Revelas todas E é isso Bastante presentinhos Depois, quem sabe Ela faça um videozinho Não sei Vamos convencer a Juliana Fazer um vídeo abrindo Aí nós divide, né? Nossos canais Sobre isso, galera Comenta aí Pra convencer a Juliana Gente, a Ju topou Mostrar os presentes que ela ganhou Tá? Do chá Então vai sair amanhã no canal pra vocês Não percam que vai ter topo Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Aqui eu vou deixar o último vídeo Se inscreve no canal Aqui embaixo no meu playlist Com vários vlogs E se você não for inscrito ainda Clica aqui na minha foto Não vai ter um botão Pra você se inscrever, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau